De viver, como todos, você também tem até 10 minutos para se pronunciar, tem até 10 minutos e está com a palavra, a palavra é sua. Obrigado. Queria começar falando de São Lourenço, São Lourenço padroeiro dos humoristas, pouca gente sabe. São Lourenço que morreu na grelha, ele, por uma piadinha, São Lourenço fez uma gracinha. O imperador de Roma pediu que entregasse todas as riquezas da igreja, e São Lourenço foi ao imperador com uma multidão de pobres e disse, eis a maior riqueza da igreja. Foi condenado à grelha. Na grelha, ardendo em chamas, deitado sobre a grelha, já ardendo, quase morto, ele ainda se vira para o carrasco e diz, pode virar, esse lado já está bom. Por essa, São Lourenço é o padroeiro dos humoristas e também dos cozinheiros. E dos churrasqueiros também. Eu sou devoto de São Lourenço, apesar de ateu. E eu venho aqui falar enquanto humorista e devoto de São Lourenço. Eu aprendi com ele e com o Ricardo Aronjo Pereira, que foi quem me ensinou tudo sobre São Lourenço, que o humorista não pode ter medo, que o humor não convive com o medo. Então, eu não tenho medo nem da morte eu vou ter, da censura. Ao contrário, eu quero agradecer os censores. Sim, porque não tem nada melhor para a classe dos humoristas do que a figura do censor. Não há nada mais patético, mais risível, mais ridículo, mais propício a piadas do que essa contradição humana, que é esse sujeito pudico que passa o dia à procura de sacanagem. Ele é um beato que passa o dia inteiro à procura de um pinto. É algo risível, porque é uma contradição eterna. Ele acorda, ele se senta à sua mesa, ele põe os óculos, pega uma caneta, e até o final do dia ele procurará mamilos, riscará pepecas, sublinhará bilaus. É isso que ele faz da vida. Ele é um sujeito que se dedica a procurar obscenidades. Ele é um sujeito que, para escolher essa profissão, precisa ser no mínimo um pervertido. E o pior dos pervertidos, porque ele quer a sacanagem só para ele. Ele gosta tanto da coisa que ele passa a vida lendo em primeira mão e não deixando que ninguém mais veja. E o pior, ele sugere arremedos, que sempre pioram o objeto censurado. Tanto é que a história se encarrega já de esquecê-los. Nelson Rodrigues, Chico Buarque, Aitano Veloso, Graciliano Ramos, Cassandra Rios, Érico Veríssimo, todos censurados. Alguém lembra o nome dos censores? Ninguém. Não há sequer um beco em homenagem a eles. Ele está no último dos círculos do Inferno de Dante. Segundo o atual diretor de artes cênicas da Funarte, os artistas estão, aspas, deturpando os valores mais nobres da nossa civilização, propagando suas nefastas agendas progressistas, denegrindo nossa sagrada herança judaico-cristã. É graças a gente como ele que eu tenho o emprego garantido pelos próximos três anos. Porque esse governo é uma espécie de manancial, é um pré-sal da estupidez. Então, realmente, para um humorista, isso é algo que, com certeza, é muito trabalho. Não precisa nem cavar. É até, às vezes, da preguiça, porque está lá já a piada. A piada é o sujeito, em algum lugar. Então, nesse processo de damarização do Brasil, eu sou daqueles que, né, alguns choram, outros vendem lenço. Estou vendendo lenço. Mas, o mesmo não pode ser dito dos artistas que não vivem do ridículo alheio. E são muitos. Esses, sim, correm sério risco. Porque toda arte que presta na história foi considerada nefasta. Gregório de Matos, pornógrafo. Graciliano Ramos, comunista. Jorge Amado, pornógrafo e comunista. No panteão das nossas obras-primas, poucas sobreviveriam a esse governo. Grande Sertão Veredas é a história de um jagunço que se apaixona, como bem lembrou. Caio Blá, que interpretou lindamente um dos jagunços. Ele se apaixona por outro e só descobre, na morte do mesmo, que o jagunço era trans. Desculpem o spoiler de novo. É a história de um jagunço transexual. Essa é a história, como bem definiu Caio Blá. E o outro bissexual. O que seria de Dom Casmurro, se não a história de um amigo tão apaixonado por outro que fantasia que ele está dormindo com a sua mulher. E chega a ver o rosto do amigo até no filho. Além de homossexual e incestuoso. Então você diz assim, ah, é claro, dizem que Bentinho, na verdade Capitu traiu Bentinho. Não, Bentinho foi que traiu Capitu, apaixonando-se por Escobar. E eu não vou contar aqui a história dos cadernos de Lori Lamb e de Uda Yust. Nem vou resumir obra nenhuma de Nelson Rodrigues, vou não quebrar o decoro de vez. Nelson não tem nenhuma obra em vida que não tenha sido considerada nefasta em seu tempo. Se dizia, inclusive, um reacionário. Mas esse governo, aposto, deve achar que é comunista. A função da TV pública é garantir o direito do artista de produzir e do povo de assistir a cultura em todas as suas manifestações, que vão muito além da sagrada tradição judaico-cristã. O governo quer se comportar como uma produtora de conteúdo gospel, mas para isso já existe a Record. O governo quer submeter a produção cultural ao senso estético e moral de um sujeito machista, racista e senil, mas para isso já existe o SBT. Um edital de cultura e uma TV pública existem para garantir que em algum lugar nesse país a arte será produzida com total liberdade, sem critérios comerciais ou morais, mas puramente artísticos. A ideia de que existe uma arte nobre e uma arte nefasta é, por si só, nefasta, mas não é nova. Os nazistas usavam o termo arte degenerada para falar da arte moderna. E quando começaram a queimar livros, Freud teria dito, é um progresso. Antigamente queimavam o autor. Mas a história ensina que onde se queimam livros sempre, terminam queimando pessoas. Mas não vamos fazer como São Lourenço e dizer, esse lado está bom, podem virar. Nós viemos aqui pedir apelar para o Supremo, que como o nome diz, está acima disso tudo. E entrando aqui na porta, eu li ali as missões do Supremo, muito bonitas, escritas lá pelo decano, pelo ministro, e eu queria ler aqui, porque está ali, está na porta, para todo mundo ver. E as missões, entre as funções, está repelir condutas governamentais abusivas, neutralizar qualquer ensaio de opressão estatal, fazer cumprir os pactos internacionais que protegem os grupos vulneráveis expostos a injustas perseguições e práticas discriminatórias. Se isso não é uma injusta perseguição na prática discriminatória, eu não sei o que é. Então, por favor, peço que zelem para que a gente não tenha o mesmo fim de São Lourenço. Muito obrigado. Obrigada a você.